Fala galerinha! Alan Domingues trazendo hoje mais um review de produto e hoje eu vou falar de microfone! É isso aí ó, tô todo atrapalhado aqui. É, microfone. E antes de começar a falar dele, eu quero que você já se inscreva no canal, siga nossas redes aqui e já dá um like no vídeo e ajude a gente. Bom galerinha, hoje eu vou falar desse cara aqui ó, do PZ58B, da marca PZ Pro Audio, o nome é bem sugestivo, PZ58B, já sugere aí que a cápsula, a famosa cápsula 58, dos microfones Sure 58, e vou falar dele, vou mostrar ele. Quero dizer o seguinte, tecnicamente eu não tenho muita informação dele, porque eu não achei aqui, tá? Vou procurar e se eu achar vai estar aqui na descrição, assim como o link para você comprar ele também, porque apesar disso, eu acho que vale muito a pena, pelo custo dele, é um microfone custo-benefício, vale a pena você comprar ele, tá? É um preço fantástico, é um microfone que tem um preço de entrada. Para começar a falar dele, a gente vai abrir a caixinha dele, abrindo a caixinha dele eu já vejo aqui que ele vem dentro de uma bolsinha, olha que bonitinho, né? Tem a bolsinha, tem um cabo, tem esse manual aqui, que eu não estou entendendo nada dessa língua que está escrita no manual, e olha só, vamos ver ele, vou abrir ele aqui, vamos ver como é que é aberto aqui a cápsula dele. Bem legal, né? Bom, agora eu acho importante a gente testar o microfone, então estou aqui com ele em minhas mãos e vou fazer um teste para vocês terem ideia como que é o som dele. Estou usando aqui o microfone de lapela da JBL, que segue o link aqui para quem quiser ver o review dele, e quem quiser comprar também vai ter o link aqui embaixo desse microfone de lapela, vai estar dos dois, do PZ e do lapela, e aqui você vai ter uma noção de comparativo de som, certo? Agora eu vou só usar o PZ58B. Ei, som, som. Bom, esse é o som do PZ, aqui eu estou mantendo ele próximo à boca. O correto é você ter uma distância assim, para não pegar muito ar. Como vocês podem ver, essa qualidade, é um bom microfone, eu estou sentindo aqui, pelo que eu estou vendo, o som está me agradando muito, e eu acho que pelo preço que ele custa, vale muito a pena. Agora eu quero dar uma dica para você que compra esses microfones que são mais baratos. Você pode reparar que um microfone é o preço de um cabo, e apesar de vir um cabo de brinde com ele, aquilo é um cabinho de brinde, tá? Então eu acho importante, se vocês comprarem esse microfone, aquele cabo serve para você brincar em casa, no karaokê, mas é importante você comprar um cabo bacana. Eu estou usando, por exemplo, um cabo bem legal, que é confiável, que eu uso em todos os meus reviews, e eu acho importante vocês terem cabos bons. Espero que vocês tenham gostado, e que esse vídeo tenha ajudado você a saber na hora de comprar na internet, e não ter que ficar aí com muita dúvida, mas já, a partir desse review, falar, pô, que legal, posso comprar. Pode confiar, isso aqui é o que ele entrega. Valeu, galera! Estou esquecendo, né? Como sempre, pidão, né? Entra aqui, ó, segue o canal, se inscreve, ative as notificações, porque toda semana, quase todo dia, tem um vídeo novo aqui, você tem que ficar por dentro das novidades. Valeu! Tchau! Tchau!